Não haverá um futuro se as crianças de hoje não aprenderam a amar Pra mudar o mundo é preciso mais do que um simples sorriso É preciso amar Por que será que as pessoas veem a face do mal e enxergam maldições? E não conseguem sequer sentir a presença de Deus nos corações Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz não virá Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz reinará Se todas as tribos da terra disserem não para a guerra Começará a paz O mundo quer máquinas de guerra Queremos santos na terra Queremos paz Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós um futuro melhor Se não mostrarmos o Deus que é maior Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz reinará A paz reinará Solte sua voz, dê um grito de paz E grite para o mundo o seu grito de amor Pra mudar o mundo é preciso somente um amor Solte sua voz, dê um grito de paz Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz reinará A paz existe É Jesus